O Pecoense faz aquelas duas linhas de quatro, muito compactas, dificulta a entrada do Atlético. Toque do Renan Oliveira na frente, Muriqui, o toque pro gol! Gol! Fabiano do Atlético! Outra vez o Coelho tá lá na direita pedindo bola. O Werley toca no meio, Muriqui entrou na área, foi pro chão, Muriqui. E o árbitro tá marcando o pênalti! Pênalti para o Atlético! E cartão amarelo pro Rodrigo. O Tardelli já fez três gols no último jogo, lá vai o Tardelli na cobrança com paradinha no canto! Gol! Tardelli! Praticamente não passou do campo de defesa nesse segundo tempo. O Chapecoense e bobeou nessa bola. Júnior vai pegar de fora da área! Gol! Golaço! De Júnior! Do Atlético! Júnior! Agora dá outro ritmo ao jogo, o Atlético. Tardelli tocou com o Muriqui, que entrou na área, ganhou do zagueiro, tocou no canto! Gol! Fabiano! Fabiano do Atlético! E o Atlético chega, agora com o Tardelli. Joga pra área, Muriqui, tenta ajeitar, Ricardinho, Renan Oliveira! Gol! Gol! O quinto do Atlético! Renan Oliveira! E aí a defesa abriu, o toque com o Muriqui, vai tentar chegar antes do marcador, tocou pro meio da área, Tardelli! Gol! Tardelli do Atlético!